CAPÍTULO 88 ABRINDO-O PROFUNDO COM UM DEDO Na frente da condenação de Sial Tianan, todos os doutores abaixaram suas cabeças. Eles estavam furiosos mas não se atreviam a falarem. Eles murmuravam em seus corações, com tal ferimento, ele pode ser considerado aleijado pelo resto da vida, é possível salvar sua vida, mas é impossível curá-lo. Embora há cristais dos céus com veias roxas aqui, como alguém nessa pequena cidade lua nova saberia como usá-lo. Para ter a habilidade de utilizar o cristal dos céus com veias roxas, isso é possível somente para os doutores Liders da cidade imperial e aquelas super-seitas. Nesse momento, Sial Zaire se aproximou e sussurrou ao lado de Sial Tianan, outro doutor chegou. Deixe-o entrar. Sial Tianan disse com um rosto frio. Claramente, seu coração já tinha virado cinzas, e não tinha a mínima esperança por esses doutores da cidade lua nova. Se ele convidasse doutores habilidosos da cidade imperial, colocando de lado se eles aceitariam ou não fazerem a viagem longa para virem aqui, apenas pelo tempo que levaria para viajar até aqui, já podia ser muito tarde mesmo com o cristal dos céus com veias roxas. Era ainda mais impossível enviar-se ao Luoxeng para a cidade imperial. Em sua condição atual sem mencionar dez dias ou meio mês, mesmo um único dia viajando acidentado seria muito para suportar. Yunte se aproximava com passos lentos. Uma de suas mãos carregava a maleta medicinal e a outra, espantosamente, continuava segurando aquela bandeira. Quando as pessoas no quarto finalmente viram as duas linhas de palavras que ele tinha escrito claramente em sua bandeira, alguns pulverizaram imediatamente em gargalhadas. As sobrancelhas de Xiao Tianan também ficaram uma para cima e a outra para baixo, então uma expressão de outrage emergiu em seu rosto. Enquanto ele estava para fazer Xiao Zai reatirar esse companheiro que obviamente parecia como um impostor, ele insistiu em ouvir o que esse doutor gênio tinha a dizer, ó! Esse brilho! Eu não esperava que haviam cristais dos céus com veias roxas nessa pequena cidade-lua-nova, isso realmente é digno da maior seita da cidade-lua-nova. Entretanto, a pureza desses cristais dos céus com veias roxas é levemente inferior, com somente seis e meio de dez, isso certamente é um pouco lamentável. Mas para curar ferimentos normais, isso será o suficiente. Quando essas palavras saíram, todos presente ficaram instantaneamente chocados. Não era raro ser capaz de reconhecer um cristal dos céus com veias roxas. Mesmo se alguém não tivesse comido porco antes, ainda assim uma pessoa poderia reconhecer um porco correndo, os registros e as lendas sobre os cristais dos céus com veias roxas eram incontáveis. Mas para dizer a pureza do cristal dos céus com veias roxas com um olhar, isso seria impossível para fazer ao menos que fosse alguém que conhecesse o cristal dos céus com veias roxas extremamente bem. Será que, essa pessoa inesperadamente estava bem familiarizado com o cristal dos céus com veias roxas? Ou isso, ele inventou isso tudo? Certo. Ele deve estar falando com seu rabo. Essa pessoa é inteiramente um rosto desconhecido e ninguém nunca ouviu a respeito dele no mundo médico. E também, esses trajes são quase como que colocando a palavra vigarista em seu rosto. Os doutores pensaram em seus corações dessa maneira, um após o outro. Mas imediatamente, eles descobriram que ao invés disso, Xiao Tianan e Xiao Zayi simultaneamente revelaram expressões de choque. Você pode identificar o cristal dos céus com veias roxas. Xiao Tianan disse com suas sobrancelhas e seu coração tremendo, porque o grau de pureza do cristal dos céus com veias roxas que esse doutor gênio tinha pronunciado, não estava nem um pouco fora. Esse pedaço de cristal dos céus com veias roxas sempre foi o tesouro mais valioso de sua seita, e sempre ficou escondido nos lugares mais encobertos, somente algumas poucas pessoas da seita já tinham até mesmo o visto. Um palavra sobre a pureza, era ainda mais, impossível de ter sido vazada. Ele atualmente podia descrever o cristal dos céus com veias roxas com um único olhar. Sem contato frequente com o cristal dos céus com veias roxas, alguém definitivamente não seria capaz de conseguir isso. Será que esse doutor viajante que parecia ser um impostor, não importa como você olhe para ele, era realmente um doutor gênio? Hehe, é claro que eu o reconheço. Como um praticante de medicina, como eu possivelmente não conheceria um dos tesouros médicos mais valiosos. Yun te riu fracamente de uma maneira profunda e misteriosa. Então, você sabe como usá-lo. Xiao Tianan deu um passo à frente enquanto sua voz se tornou apressada de alguma maneira. Yun te olhou para Xiao Luoxeng que estava na cama, é claro que eu posso. Entretanto, os ferimentos do honorável jovem mestre da seita Xiao, não exigem o uso desse cristal dos céus de veias roxas. Um monte de besteira. Quando essas palavras vieram para fora da boca de Yun te, todos os doutores no quarto revelaram olhares de desprezo e desdém. Um deles até mesmo gritou diretamente enquanto olhava para Yun te com um olhar furioso, você não sabe o quão grave o ferimento do jovem mestre Xiao é. Para curar seus ferimentos internos, a única maneira seria depender do cristal do céu com veias roxas. Líder da seita Xiao Esse doutor viajante, obviamente é um impostor. Esse velho homem tem praticado medicina por muitos anos, mas nunca ouviu ou viu essa pessoa antes. As palavras de antes, devem ser todas adivinhações cegas que ele inventou. Hanf, para tentar enganar o líder da seita Xiao, você tem bastante coragem. Líder da seita atire ele para fora, evitando assim cair em sua armadilha de impostor. O nome dessa pessoa era Sun Hong, um dos três doutores gênios da cidade lua nova que possuíam um prestigio extremamente alto na comunidade médica da cidade lua nova. Ha ha ha! Yun te riu fracamente e então fechou seus olhos levemente e falou lentamente, os ferimentos desse jovem mestre, eu olhei algumas vezes para eles mais cedo e já entendi claramente a situação. Os ossos de seu braço esquerdo estão completamente despedaçados, metade dos meridianos de todo seu corpo estão quebrados, e suas profundas veias se romperão. Seu corpo foi invadido pelo clima frio da última noite, então acima de tudo, ele também caiu doente e esse é o porquê ele esteve inconsciente o tempo todo. Eu estou certo ou estou errado? A expressão de Sun Hong congelou por um tempo, e então respondeu imediatamente com desdém, agora mesmo, toda a cidade sabe sobre os ferimentos pesados do jovem mestre da seita sial. Você nem mesmo diagnosticou os ferimentos do jovem mestre da seita sial, e ainda você fala deles tão claramente, é obvio que você ouviu sobre eles em algum lugar. Um impostor como você não saberia, que é simplesmente impossível curar um ferimento tão grave usando meios de medicinais normais, nesse mundo, a única coisa que possivelmente pode curá-lo, são os cristais dos céus com veias roxas. Esse velho homem também nunca viu essa pessoa antes. Portanto, suas palavras violam completamente os princípios médicos conhecidos. Ele sem dúvidas é um impostor. Outro homem velho, com uma barba que já tinha ficado branca, falou lentamente. Rá rá rá! Quando Junty ouviu suas palavras, ele riu alto três vezes. Mas ele não ficou nem um pouco furioso, enquanto ele falou despreocupadamente, um diagnóstico de um doutor, se enfatiza em olhar, ouvir, perguntar, sentir, com o olhar como a cabeça, e ouvir, perguntar e sentir como suporte. A doença do paciente são todas exibidas pela sua aparência. Se eu não pudesse nem mesmo dizer os ferimentos desse júnior apenas olhando, eu não seria reduzido para um doutor comum. Com uma sentença, ele ofendeu cada doutor presente. Porque nenhum único deles era capaz de diagnosticar os ferimentos de Xiao Luoxing apenas olhando. Sun Hong disse imediatamente com um riso, já que a habilidade médica do doutor gênio é tão superior, o que acha de dar uma olhada e ver que doença eu tenho. E um tio atirou um olhar indiferente e disse com um sorriso fraco, você também é um praticante médico. Seus cuidados pessoas habituais não são mal, e não há nenhuma doença severa em você. Entretanto, no assunto de relações sexuais, você não possui o mínimo de autorrestrição. A parte inferior de sua testa está escura, e parece que você descarregou sua vitalidade consecutivamente pelo menos umas duas vezes. E ainda depois disso, você não dormiu por uma noite, é aparente que você foi convidado para vir aqui logo após terminar suas relações sexuais. Haha, você não é mais jovem, com relações sexuais tão frequentes que também coincidem com trabalho noturno, seus rins têm vacilado agudamente. Sun Hong se endireitou e ficou estupefato no lugar, e ficou sem palavras por um longo tempo. Ao invés disso, você é o que está sofrendo com uma doença severa. E um tio mudou seu olhar para aquele homem velho com barba branca que tinha falado mais cedo e falou com um tom indiferente, desde há um ano atrás, suas pernas já tinham começado a se sentirem doloridas, e era extremamente severo especialmente durante a noite. Você pensou que isso foi causado pela invasão da umidade e do vento frio, e usou coisas quentes para se recuperar. Mas depois de um ano, não apenas seus sintomas não aliviarão, ao invés disso, eles se tornaram poores. O velho homem abriu totalmente seus olhos instantaneamente e disse com choque, como, como você sabe. E um tio continuou, a doença em sua perna, fundamentalmente não foi causada pelos ventos frios e a umidade. Se minha hipótese estiver correta, dois anos atrás, você foi mordido por um cobra vermelha longa e fina. Você é um praticante médico e coleta ervas medicinais frequentemente, portanto, você provavelmente carregava antídotos com você, e não se importou mais com o assunto depois que você ingeriu o antídoto. E ainda, você não sabia que o nome dessa cobra é a cobra esculpida flor de olhos de Jade. Sua aparência não é diferente de uma cobra fio vermelho comum. Entretanto, ela carrega um tipo de veneno yang que não pode ser desintoxicado por nenhum antídoto. Esse tipo de veneno yang fica latente dentro do corpo e começa a agir depois de um ano, os membros inferiores se tornarão insuportavelmente doloridos de primeira, e quando a toxina se espalhar, ele atingirá os órgãos depois de três anos e envenenará a vítima até a morte. Os olhos do Helder já estavam abertos ao extremo e até mesmo sua barca tremia violentamente, está certo? Está certo? O que você disse é absolutamente verdade. Esse velho homem realmente foi mordido por uma cobra de cor vermelha há dois anos atrás e esse velho homem pensou que era apenas um cobra fio vermelho comum. A doença em minha perna também começou realmente um ano depois. Eu usei itens com o atributo yang e me recuperei por um ano, mas ele não aliviou nem um pouco. Um doutor gênio, verdadeiramente um doutor gênio. Nt, no caso alguém tenha ficado confuso com toda essa coisa de yang, yang basicamente quer dizer calor, vice-versa para yang. Esse velho homem pensou que os sintomas de sua perna foram causados pelo vento frio e umidade, então ele tentou usar coisas yang barra calor. Mas o veneno era yang em primeiro lugar então isso acabou deixando as coisas poores. Esse velho homem também era um dos três doutores gênios reconhecidos na cidade lua nova. Seu nome era Gongsun Xiu, e seu peso na comunidade médica da cidade lua nova era ainda maior que o de Sung Hong. Quando suas palavras foram pronunciadas, cada doutor presente ficou espantado. Apenas dando algumas olhadas, ele era capaz de dizer quantas vezes Sung Hong teve relações sexuais na última noite, e descobriu até mesmo sobre a doença de Gongsun Xiu, até mesmo o tipo de cobra que tinha mordido ele há dois anos atrás foi descrita com grande detalhe. Esse nível de habilidade, sem mencionar alcançá-la, eles nem mesmo se atreviam a pensarem nisso. Essa técnica era simplesmente como um deus. Será que essa pessoa que parecia ser um impostor, era realmente um médico gênio? Não? Tem que ser dito que ele é muito, um doutor gênio. Doutor gênio, de que maneira esse veneno pode ser eliminado? A cobra esculpida flor de óleo de Jade, esse homem está vivo por quase oito décadas, e ainda assim nunca ouviu desse tipo de cobra. Gongsun Xiu que mostrou seu desdém para Yun Che, agora o reverenciava e consultou com seu rosto cheio de sinceridade e admiração. Como ele se dirigia a ele, também tinha mudado para doutor gênio. Yun Che pensou levemente um pouco, e disse, 100 gramas de lótus de coração gelado. 250 gramas de quins misturados, consumi-los todo dia durante a noite e naturalmente o veneno irá se curar completamente depois de um mês. Em adição, durante esse período de um mês, tente consumir um pouco de comida quente e aspectos picantes se possível, e não durma por muito tempo todos os dias. Gongsun Xiu gravou sinceramente isso em sua cabeça e reverenciou profundamente para Yun Che, não apenas o doutor gênio salvou a vida desse velho homem, você também abriu os olhos desse velho homem. Por favor, perdoe a linguagem ignorante de mais cedo, você é absolutamente digno do título de doutor gênio. Todos os doutores presentes tinham expressões de choque em seus rostos e a expressão em seus olhos que olhavam para Yun Che mudou completamente. Até mesmo Xiao Tianan revelou uma expressão de esperança em seu rosto. Ele realmente pode ser um doutor gênio. Ele realmente pode ser capaz de curar os ferimentos de meu filho. Haha, você me lisonjeia. Yun Che disse enquanto não se importava com ele. Ao invés disso, seu olhar se virou para Xiao Zai e disse, falando nisso, o problema em seu corpo também não é pequeno. Eu. Xiao Zai estendeu suas mãos e apontou para ele mesmo com um rosto perplexo. Nesses últimos meses, você não estava fazendo um grande esforço para abrir forçadamente sua profunda entrada ombro de estrela porque você queria abrir essa profunda entrada. Yun Che perguntou com um tom inquestionável. A boca de Xiao Zai se abriu enquanto o espanto coloriu todo o seu rosto, como? Como você sabe disso? Que coisas completamente sem sentido. A expressão de Yun Che se tornou grave, você sentiu que esse profunda entrada tinha afrouxado de alguma maneira e acreditou que ela se abriria naturalmente, então você não teve o que fazer mas assaltá-la diariamente com sua profunda energia. Mas você nem mesmo entende a verdade por trás das profundas entradas. Já que você a ataca dessa maneira, não é apenas impossível para você abrir forçadamente a profunda entrada, você já danificou a profunda entrada. Se você continuar procedendo dessa maneira, não somente a profunda entrada será completamente destruída, mesmo suas profundas veias sofrerão danos permanentes. O aspecto de Xiao Zai remudou imediatamente e subsequentemente se tornou cheio com um terror profundo. Como um praticante do profundo, se as profundas veias sofressem algum dano permanente, isso seria o suficiente para ser um golpe mortal. Ele falou com um rosto aterrorizado, esse aqui realmente fez o que o Dr. Gênio acabou de dizer, eu sempre estive atacando a profunda entrada ombro de estrela. Mas não apenas eu não progredi, ao invés disso, o ombro de estrela incha frequentemente devido à dor. Isso. Isso. Por favor Dr. Gênio, você deve me salvar. Junty olhou para ele por um tempo e concordou levemente, desde que eu entrei nesse império vento azul, eu não conheci muitas pessoas para encontrar alguém e ser trazido junto pelo destino. Tudo bem. Nesse caso, eu ajudarei você dessa vez. Depois de terminar de falar, Junty estendeu seu dedo indicador esquerdo repentinamente. No meio das expressões perplexas de todos, ele apontou para o lugar onde o ombro de estrela de Siau Zaire estava localizado. A habilidade de purificação da pérola de veneno do céu passou silenciosamente através de sua ponta do dedo para entrar no corpo de Siau Zaire. Algumas respirações depois, ela abriu imediatamente a profunda entrada ombro de estrela. Junty recuou seu dedo e tinha um sorriso misterioso em seu rosto. E ainda, toda a pessoa de Siau Zaire olhava palidamente no lugar, como se ele simplesmente não ousava acreditar no que tinha acontecido. Depois de um longo tempo, ele pressionou forçadamente contra seu ombro enquanto todo seu corpo tremia de excitação. Ele estava incomparavelmente excitado quando ele gritou, abriu. Minha profunda entrada ombro de estrela abriu, abriu. A reação de Siau Zaire, com a palavra abriu que veio de sua boca, deixou todos presentes entenderem instantaneamente o que tinha acontecido. Todos eles ficaram estupefatos simultaneamente no lugar. Então subitamente, Gongsun deu um passo à frente e com uma voz rouca, gritou de surpresa, abrindo-o profundo com um dedo. Esse é o lendário abrindo-o profundo com um dedo. As seis palavras abrindo-o profundo com um dedo foram como um estrondo de trovão. Os corpos de todos os doutores tremiam enquanto eles olharam por um longo tempo. Logo em seguida, todos seus corpos se enrijeceram como se eles tivessem sido petrificados.